Cara, dá teu spoiler aí, mano. Pode dar. Toma aí teu spoiler, pô. Toma aí teu spoiler. Ai, meu Deus. Toma aí agora. Fica triste. Salve, pessoal. Última batalha pra gente pegar o Master. Se a gente ganhar, a gente pega o Master. Se a gente perder, a gente ripa. O conteúdo vai ser esse. Perdendo ou ganhando, eu vou postar. Jogando bem ou jogando mal. Vou pular pro começo da batalha. Mano, eu tô no hype aqui pra vitória, mano. Vou emplacar aqui as vitórias seguidas que a gente tava precisando. E é isso, mano. Vocês curtem esse tipo de vídeo. Se inscreve no canal. Não clique ali no cantinho. É aqui. É aqui ali. Ali. É aqui. Não, é aqui, ó. É aqui no canto direito de baixo. Não tô conseguindo apontar. Porque a câmera tá invertida. E é isso. Greens Now. Ó, a gente tem uma vantagem aqui, mano. Só que o problema desse Pokémon aqui é que ele pode ser físico ou especial. Mas usam ele mais especial. Então a gente vai dar Light Screen primeiro. A maioria dos Dragapult que a gente enfrenta é tudo especial. Só que esse aqui vai ser físico por causa que eu dei Light Screen, tá ligado? Não falei que ele ia ser físico? É sempre assim, mano. Porque, tipo... Sempre quando você pensar que ele é especial, você usa o Reflect, tá ligado? Quando você vê um Dragapult. Por quê? Porque ele vai ser o outro, mano. Pensa uma coisa, ele é a outra. Aí tu joga outra partida e tu dá o Reflect porque tu tomou isso turn? Aí tu mama, tá ligado? Bom, mas a gente deu o Light Screen aqui e a gente tá seguro. A gente vai trocar pano em Relay porque ele vai dar spoiler. E agora vocês vão ver por que o Vital Spirit OP no single 3x3. Ó. Isso aqui não é esbogon, pô. Não é esbogon isso aqui errado. Que nem no vídeo anterior. É crime. Mas aqui não, cara. Dá teu spoiler aí, mano. Pode dar. Toma aí teu spoiler, pô. Toma aí teu spoiler. Ah, meu Deus. Toma aí agora. Fica triste. Cara, aqui a gente tem uma opção. Calma o jogo agora. Respira. O que que ele tem? Ele tem um Dragapult. E ele tem um Among Us. Ou seja, o que que a gente tem? A gente tem um Mimikill. O Mimikill é uma bosta contra o Among Us. Mas se a gente puxar a suor e desiste o mundo. Ele não faz nada na gente, tá ligado? Book Up, mano. Book Up aqui. Tem o Light Screen. Tem o Book Up. Então temos bastante defesa. Bastante especial defesa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deve ter que Lies Mokko para resetar os nossos status. Então a gente vai lá. E agora ele vai limpar os nossos status. Provavelmente. E a gente dá já o Rage Fist. Porque se a gente for guloso e der outro Book Up. Ele vai resetar os nossos status. E a gente vai mamar, tá ligado? Então aqui, ó. Rage Fist, mano. Sem caô, velho. Rage Fist e sem de força. Tá tranquilão, mano. Ele vai bater na gente depois 150 de força, tá ligado? Ó. Se ele bater na gente, ó. O Clis Mokko vai dar o dano. Acabou, mano. Agora a gente vai bater forte nele. Apesar que eu acho que ele vai ficar com o de vida. Porque sempre é assim, cara. E o Pokémon se porta os ataques. Enfim. Vamos lá. Mas lembrando que a gente ainda tem o Greens não, né? Ele tá meio meado. Mas deixa eu ver o HP dele aqui. Não, não tá tão ruim não. Dá pra trocar ainda. Vamos dar o Rage Fist de novo. E é isso. Ele trocou, beleza. Ele aguentava 100%. Quase 100%, né? Ele aguentava. Tá. O Rotom vai tomar um dano fudido. Vai tomar, velho. Não tem o que fazer, velho. Caraca, é defensivo, velho. Porque o Rotom do outro jogo lá. Da outra partida. Tomou e foi de base. Esse Rotom aqui é defensivo. Isso aqui vai dar o Eloisp, mano. Tonte nele, velho. Tonte nesse criminoso. Eu conheço agora o dano, pô. Eu conheço o dano. Leva, mano. Leva com 100 de força, velho. Mas ele tem... Ele é defensivo, esse Pokémon. É 100% que ele tem ponto na defesa ou na HP. Porque o outro Rotom... Eu levei um golpe na outra partida. E eu levei o Rage Fist. Eu falei, não vou levar o Rotom porque não tem dano, tá ligado? E eu levei, mano. Vou até publicar essa partida depois, mano. Leva com o Hit só. Já quitou, já quitou. Que beleza, mano. É isso aí, pô. Que é mais um react. Vou mostrar aqui pra vocês o meu Master. Master Rank, pô. Master Rank fazendo conteúdo, mano. Só usando Pokémon ruim. Agora no finalzinho, na reta final, usei Pokémon apelão, tá ligado? Caraca, 98 mil! Caraca, eu tô no fundo do abismo, mano. Que isso? Ó, a gente se manteve... Em minha defesa. A gente se manteve positivo, criando conteúdo só com Pokémon fraco, mano. A gente usou vários e vários Pokémon aí, mano. Que não é bom em single. E eu mostro pra vocês aí, ó. Só seguindo os vídeos. E tem também as batalhas gravadas, mano. Conseguimos a nossa meta. Estamos ali no fundo do poço. 98 mil, tá? Caraca, chuta a partida. Vamos ter que jogar. Mas eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí do Master. A gente foi aqui no hype da emoção e tal. Não, não. Vou terminar o vídeo por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Se você quiser ver essa partida aqui, eu vou deixar gravando. Deixa nos comentários que a gente tá postando na próxima, beleza? Esse foi o React do Master. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.